Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, estamos no dia 4 de novembro de 2016. Eu vou aproximar a câmera para passar a notícia de hoje. Então, estamos no site do G1, né, e a notícia do dia de ontem, que foi ainda do dia de ontem, mas que está sendo comentada principalmente nos dias de hoje, amanhã e nos próximos. Nós falaremos ainda bastante a respeito disso, porque o que acontece é o seguinte, a maioria do Supremo diz que o réu não pode presidir a Câmara, Senado e STF, no caso, se houver alguma, se o cara for réu, se ele tiver alguma pendência, ele não pode assumir a presidência da República. Renan Calheiros ainda não é réu, mas tem 11 inquéritos sobre si, né, 11, não são mais 8, agora é 11. Coisa está feia para Renan Calheiros. E aí, porque a maioria já decidiu, né, a maioria deu 6 votos para que não possa ser réu. Nesse sentido, se acontecer de Renan Calheiros, porque são 11 votos lá no STF, né, eles podem mudar de voto? Podem, podem mudar de voto. Então, para ganhar tempo, o Dias Toffoli, o petista de carteirinha, ex-advogado do PT, que dá beijinho no rosto do Lula e tudo mais, esse mesmo, ele, como sempre, pediu vistas, né. Para o que ele fez isso? Ele queria ganhar tempo, ele queria ganhar tempo, mas eu já explico isso para vocês, eu só estou comentando, ele queria ganhar tempo, essa é a intenção. Então, nesta quinta-feira, fizeram a votação, tá, fizeram a votação os ministros, Marco Aurélio, Luiz Edson Fachin, Teoriza Vazki, Rosa Verbe, Luiz Fux e Celso de Mello. Tá, todos esses votaram para barrar o réu na linha sucessória dos ministros. Isso, seis. Tá, esses seis. E como são 11, né, aí poderiam votar os 11. Mais um se declarou, optou por não participar do julgamento, Luiz Roberto Barroso. Ele se declarou inapto para a decisão. E aí, o pessoal pergunta, tá, mas como é que pode uma coisa dessa, eles não se considerar apto para votar, ou qualificado para votar, alguma coisa nesse sentido. Já explico, já explico direitinho também. Além de Toffoli, ainda deve votar Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Tá, então, faltam quatro. Né, dos 11, faltam quatro. Como um desistiu de votar, seria, se desse 5 a 5, daria empate técnico. Tá, mas a tendência é que Dias Toffoli, não, diga não à situação, pelo fato de pedir vistas, ele pediu o tempo para tentar ver uma outra coisinha também. Então, eu vou aproximar agora para vocês, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Gente, a questão é a seguinte. Vocês viram que o próprio Eduardo Cunha solicitou a presença de Luiz Inácio Lula da Silva para depor em favor dele. O Cunha é muito esperto. O Cunha é o nosso malvado favorito, aquele que todo mundo conhece, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. E ele pegou e solicitou que Luiz Inácio Lula da Silva fosse depor em favor dele. Assim como o Michel Temer. A mesma prática está tentando fazer Dias Toffoli ganhar tempo. Eles querem ganhar tempo. Mas por que ganhar tempo? O que eles ganham ganhando tempo? Afinal de contas, já não é falvas contadas? Já não houve maioria? Sim, houve maioria. Teoricamente, já deveria ter fechado a pauta. Acontece que, da mesma maneira, Cunha não quer fechar a pauta. Eles querem ganhar tempo para alguma coisa. Querem levar com a barriga alguma coisa. Querem impedir alguma coisa. E Cunha era mestre nisso lá no Congresso Nacional. Na Câmara ele sempre ganhava tempo. Ele protelava alguma coisa. Isso é uma prática para ganhar tempo. E aí a gente fica pensando. Tá, mas quem é que ganha alguma coisa com esse tempo todo? Hoje, a instabilidade de governo, quem ganha com isso, é o PT. Quanto menos tempo a gente puder tomar alguma decisão contra o PT, ou contra os aliados do PT, quem ganha com isso, quem leva com isso, é o PT. Imagina se o PT consegue ganhar, entrar nas prefeituras, vai ficar muito mais difícil para tirar as duzentas e tantas prefeituras que o PT ganhou. Mas se o partido for cancelado antes, se o registro do partido for cancelado antes, o que vai acontecer? Eles perdem toda a legitimidade e legalidade de todas aquelas duzentas e tantas prefeituras. Então, uma coisa está levando à outra. Uma sequência de fatos está levando à outra. Ao outro. E aí, a situação hoje é a seguinte. Bom, vamos derrubar Renan Calheiros, de forma legal, de forma legítima. Acontece que se você não tiver prazo para derrubar Renan Calheiros, por questões de... Ah, olha, ele é réu, então aí vai precisar de um processo para retirar ele antes de qualquer coisa. Ele não pode estar na linha sucessória. Ele precisa sair imediatamente. Ele quer protelar até... Ele não quer ter um provisório até a questão do novo pleito, da nova eleição para o Senado. E vamos combinar o vice de Renan Calheiros é do PT. Então, a gente não sabe mais se, na verdade, é uma situação de ganhar tempo para o PMDB ou uma situação de ganhar tempo para o PT. Porque as duas situações são complicadas. Imagina. Se na linha sucessória, hoje não tem um vice-presidente, o vice-presidente está assumindo a presidência do Brasil. Então, o presidente da Câmara atual, que é interino, é o presidente do Brasil na vacância do cargo. E o sucessor natural dele é o Renan Calheiros. que tem 11 processos contra si. E que, pela decisão já da maioria do STF, já não poderia assumir, porque é praticamente réu. Não é réu ainda, mas está a um passo dele. E se torna-se réu, imediatamente deve ser cassado o seu mandato. Ele deve... Ele não pode ser presidente da... Ele não pode ser mandato de presidente. Ele perde o direito de ser presidente. Ele precisa abdicar... Abdicar não, no caso, ele não é nobreza. Ele precisa abrir mão, renunciar. Renunciar o seu cara. E isso é uma coisa que ele vai fazer um justo espirneando. Ele vai dizer, não, não quero isso aqui. Vai lutar contra o STF, que, na verdade, ele já está fazendo isso, espirneando bastante pra caramba nesse aspecto. Ele não é um tipo de pessoa que aceita muito bem regra ou norma. Se aceitasse, não estaria envolvido em tanta coisa como está. Pelo menos com indícios de que está. Então a situação é periclitante. A gente não sabe exatamente, e fica até pra mim, que sou técnico na área, saber de onde é que vem o tiroteio. Porque o tiroteio vem de tudo quanto é lado. Vamos combinar, a coisa está séria. Está muito séria. A situação do Brasil é instável, e isso coloca o Brasil numa condição de dificuldade pra qualquer país do mundo investir no Brasil. E quem promove isso, quem leva vantagem sobre isso, é o governo anterior. Porque tu olha de fora uma situação dessas, e tu fica analisando, fica vendo. Quem é que é o presidente do Brasil? Quem é que é o sucessor dele se acontecer qualquer coisa? Existe estabilidade política e econômica naquele país? Existe como investir naquele país e ter garantias? É isso. E quem é que leva vantagem com isso? Então, quando Dias Toffoli simplesmente pede vistas a um processo, parece inocente. Parece muito inocente. Ah, é um direito dele como juiz. Sim, mas aí não tem prazo nenhum e prorroga toda essa situação. Ele mantém o país instabilizado. Instabilizado. Dias Toffoli. O cara que coloca lenha na fogueira. Porque já podia ter sido decidido. E aí o Barroso pega e se afasta do negócio e diz assim, bom, eu não estou apto pra isso. Por quê? Por que o senhor não está apto disso? Se ele estivesse apto, ele poderia dizer, não, eu vou votar a favor disso ou vou votar contra. É que ele tem alguma relação direta ou indireta com alguém que está na linha sucessória. E que se fosse aberto isso, jogado isso ao público de alguma maneira, ele ia ser comprometido. Então, essa situação, pra ele não ser prejudicado individualmente, vamos combinar uma coisa, o Supremo já tomou uma decisão interna a respeito da situação geral do cenário nacional. Eles não vão abraçar Lula e o PT. Não a maioria. Porque eles colocam o Supremo em risco. E o Supremo está acima das indicações que foram feitas. As indicações foram indicações políticas? Foram. Mas eles não querem pegar o pijaminha deles e serem aposentados compulsoriamente. Eles não querem. Então, já tomaram a decisão deles que eles não vão dar suporte ao PT e seus aliados. O governo anterior, apesar de ter indicado todos esses ministros, os ministros são vitalícios. E só por corrupção eles caem. Então, mesmo pra preservar aqueles ministros indicados pelo PT de alguma maneira, eles, pra eles próprios se preservarem, eles vão ter que atacar o próprio PT agora. E eles sabem disso. Eles não têm muita escolha, eles não têm outra opção. Pra eles se manterem no cargo deles até o final, até eles serem aposentados, eles não devem mais nada pro PT. Se eles deviam alguma coisa, eles já podem até ter já pago. Pelas formas como eles agiram durante esses governos. Só que agora eles estão colocando o deles na reta. A imagem deles. A imagem pessoal deles. Um dos poucos que quase não se importa com isso é o Tia Stoffer. Ele acha que ele é novinho, que ele tem tempo, um negócio assim, e que ele vai ficar bastante tempo lá e que não vai acontecer nada com ele. Mas ele ainda pode ser caçado se acontecer alguma coisa dessa. Ele pode ter uma aposentadoria precoce compulsória, pode alegar qualquer motivo. Vai ficar feio, porque ele é muito novo. E ele é um dos mais recentes lá. Mas é a conduta que ele está tomando. É a linha que ele está tomando. Principalmente se aparecer algum podre dele no período que ele foi presidente do STE, do Tribunal Superior Eleitoral, aí então, aí não tem muita opção. Aí ele vai ter que pegar o pijaminha dele e se aposentar bem mais cedo. E vai ficar vergonhoso. Vai ficar vergonhoso pra ele nesse sentido. Mas ele não está nem se importando. Não está nem se importando. Ele arrisca tudo e todas as situações. Agora, nesse momento, uma atitude dele paralisou o Brasil. Paralisou o Brasil. Porque o que que acontecia? Se no momento que o tribunal tomasse essa decisão e ficasse definido isso, ficasse resolvida essa situação, imediatamente Renan Calheiros poderia ser transformado em réu e, a partir dali, o processo contra ele, para retirar ele do poder da presidência, seria imediato. Só que assumiria um petista no lugar dele. E aí, como é que ficaria? Trocar seis por meia dúzia ou piorar? Então, não sei a quem serve quem. O que que acontece numa situação dessa? O governo tem um plano B em relação ao presidente do Senado? Quem seria o que iria fazer uma nova eleição, adiantar, fazer um interino nesse sentido? Ia ser criado um interino nesse aspecto? Porque o governo não ia aceitar o novo presidente do Senado? E aí, como é que ia fazer? Ia chamar uma eleição, adiantar uma eleição? E a PEC 241 ainda não foi votada? Lá no Senado? Então, para quem o Dias Toffoli ganhou tempo? Foi para o Michel Temer ou foi para o PT? A medida acaba ajudando a ambos. Na realidade é isso. A medida acaba ajudando a ambos. De uma maneira ou de outra, os dois acabam sendo beneficiados. Na verdade, hoje, a PEC 241 só passa se tiver Renan Calheiros lá. E eles sabem disso. Eles têm consciência disso. Porque se tiver o PT lá no poder, no Senado, não passa 241. Porque não é de interesse dele. Eles vão manipular, vão atrapalhar, vão fazer alguma coisa, alguma jogada administrativa que acabe incomodando e atrapalhando a PEC 241. Renan só está se segurando na brocha do pincel, porque é a tinta que está segurando ele na parede, porque a escada caiu embaixo, por conta disso. O chão de Renan já caiu. Ele pode até permanecer na presidência durante esse processo. Mas, uma vez que acabar a presidência dele, Renan pode sair de lá para a hashtag direto. Não vai terminar o mandato dele. Por conta de tudo que está acontecendo. Ele não vai estar mais na linha sucessória. Mas quem entrar no lugar dele também não vai poder ter essa situação. O dele está tão na reta, mas tão na reta, que por detalhe, e se considerar os votos já dados a esse momento, pela linha de comportamento e linha de pensamento dada, ele já poderia cair a qualquer momento. A questão é, a Lava Jato, a Polícia Federal, os Ministérios Públicos, vão tomar essa atitude neste momento? Talvez não. Podemos esperar um pouquinho mais, porque, na verdade, a prioridade do governo agora é criar um projeto administrativo, que é a PEC 241, para gerenciar o país nos próximos anos. Então, esta é a prioridade nacional. E se não aconteceu nada ainda e todo mundo está, mas quando é que o Lula vai ser preso? Quando é que o Lula vai ser preso? Quando é que o PT vai acabar? Isso, aquilo. Eu estou explicando esse vídeo para vocês, para explicar que o cenário que foi criado por Dias Toffoli é um cenário necessário para todos, para que aconteça, nos trâmites naturais, a transição de governo. Porque se acontecer de Renan cair agora, cair a 241, atrapalha o governo. Tá, tudo bem, a gente tira o Renan, mas assume o PT. É um tabuleiro de poder. É um tabuleiro de poder. Vocês lembram que eu falei que o governo estava aparelhado ideologicamente? Pois é. O aparelhamento ideológico, ele se demonstra dessa maneira. quando todas as cartas estão marcadas de uma maneira onde tu ganha ou ganha. Então, fazer a reorganização do país numa situação como essa é bem complexa, é bem complicado. E a justiça está tentando lutar contra isso. E o Ministério Público, a Polícia Federal, e até quem tenta fazer uma boa política, fica complicado fazer alguma coisa, quando as regras do jogo dizem, olha, se tu fizer alguma coisa errada, tu vai perder tua legalidade, tu vai perder tua legitimidade na tua ação. E aí eu vou questionar e eu vou ter razão. E a opinião pública vai ficar do meu lado. E a imprensa, que muitas vezes está do lado deles, os artistas, que estão muitas vezes do lado deles, vão ficar enchendo o saco. Literalmente. Então é por isso, só por esses detalhes, detalhezinhos quase de nada, mas que fazem toda a diferença, porque jogam a opinião pública contra o governo. Por conta desses detalhes, nós vamos ter que esperar um pouquinho mais para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Muito provavelmente, Renan Calheiros vai até o final do seu mandato diante dessa situação, diante desse novo cenário que foi criado a partir de ontem. Muito obrigado pela atenção dispensada.